Botafogo e Flamengo no Maracanã. Valber entra driblando pela área. Chuta de pé esquerdo e abre a contagem. 1 a 0 Botafogo. O baixinho Romário faz a torcida adversária ficar quieta com este golaço. 1 a 1. Mas não dá tempo nem para o Flamengo comemorar. Zé Carlos coloca o Botafogo em vantagem. 2 a 1. No segundo tempo, lateral a Tirson. Chuta de fora da área e encobre o goleiro Wagner que erra o golpe de vista. 2 a 2. Falta em dois lances contra o Flamengo. Bebeto faz 3 a 2 Botafogo de novo na frente. E Sérgio Manuel de pênalti amplia para o Botafogo. Agora não perca a conta. 4 a 2. O terceiro gol do Flamengo é difícil de entrar. A bola rebate na zaga e Fábio Baiano diminui para o Flamengo. O mesmo Fábio Baiano faz a jogada. Chuta e Rodrigo Mendes apenas desvia para fazer o gol de empate. Flamengo 4, Botafogo 4, placar final.